E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Polvi E tamo de volta, a gente paramo na live Nossa, faz tempo que eu não faço live de Minecraft Agora tá muito tarde, se em horário de pico Fica seis pessoas no máximo vendo Imagina agora que são duas da manhã Mas, vamos continuar o projeto, né? Nossa, até esqueci O que que eu tava fazendo Vamos ver o que que a gente tem por aqui A gente não morreu nenhuma vez, já tamo level 26 Mas ainda nosso plano de matar o Ender Dragon Tá bem longe De ser concluído Porém, nossa casa aí já tá naquele naipe Naquele pique Então... Nossa, nem lembrava que eu tinha ouro 63 Eu acho que... As vezes buga Tijolos 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 ou tijolos Peraí Carnais Carne de porco Frango Frango Nossa, tá dando fome Vantade de comer essas coisas quadradas da porra Ele tá escurecendo Ele tá escurecendo Mas eu tenho que colocar as escadas Pra ficar Nice Que isso Achei que era o Batman Nossa Nossa, deixa eu pensar Porra, essa tocha vai me impedir de fazer o que eu quero É Isso mesmo É, na real eu não preciso O problema é que sempre tem um Creeper em cima da minha casa Isso é uma desgraça Isso é uma desgraça Para a natureza humana Olha, se liga Vamos upar então Não entendo Eu ilumino tudo Eu ilumino tudo da minha casinha E mesmo assim aparece Creeper na frente E aí O que é da minha vida? O que é da minha vida? Vai Creeper Faz alguma coisa, cara Vai Creeper, faz alguma coisa, cara Nossa, ele destroçou o bagulho E aí 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 Eu vou fazer uma espada de ouro Olha meu analogico é de sacanagem comigo O analógico é ilógico Vou fazer uma espada de ouro só porque é legal. Olha que merda! Não é uma putida! O foda é que você tem que apertar todas as vezes que você for usar a espada. Eu apertei 6 vezes e foram 6 usos. O frango aqui. Aranhas marítimas. Dois hits. Dois hits. . . . Está chuveira? . . . Está chuva! O que é isso? O que é isso? Eu vou jogar em terceira pessoa, foda-se Eu não sei muito o que fazer, não está aparecendo o Ender? Eu não sei o que fazer, não sei o que fazer, não sei o que fazer Eu não sei o que fazer, não sei o que fazer Eu vou ter que largar minha casinha mais tarde ou mais tarde? Caralho, a espada de ouro, além de não ter efetividade não serve mais pra nada Eu vou capinar o chão com ela A espada de ouro A espada de ouro A espada de ouro Nossa, eu não estou tão afim de minerar, mas... Vamos dar uma olhada aqui Aqui... É... 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 NULL, olha só na loja mexendo sozinho, cara que ódio Vou tirar a pólvora aí Não, cara em bife cai de podre Nossa, cara Ah, não tem nada pra fazer, pelo menos com as pessoas Com uma pessoa vem não dá pra fazer Dá pra zoar um pouco, eu vou esperar Esperar, vamos ver o que que eu faço aqui Qual que é o próximo passo Muito obrigado por terem vindo esse vídeo quadrado Falou